Onde é que tá minha avó? Por que ela não apareceu aqui o dia todo? Porque, olha, todos, todos vão dizer mentiras. Mas eu não. Eu sempre vou dizer a verdade. Pode acreditar. O que aconteceu com minha avó? Ai, meu amor. O mais provável é que sua avó já esteja lá no céu. Tomando conta de todos nós. Mas como uma estrela muito brilhante. A mais brilhante. Essa é sua avó Rosário. Ela morreu? Não, não, não! Não, não. Não. Não vámos presumindo. Que me has roubado o coração. E não me queda nada, amor. Não. Não. Não vámos presumindo. Não vámos presumindo. Que me has roubado o coração